Não adianta Não existe mais prazer Não quero mais Te fazer sofrer Insistir no mal Pra viver a sós Se o amor foi demais pra nós De que vale iludir O meu peito Se amargas no leito Da decepção Não pretendo ficar Remoendo Com a vida movendo O coração De que vale iludir O meu peito Se amargas no leito Da decepção Não pretendo ficar Remoendo Com a vida Morrendo no coração Não adianta Você chegar de beijinhos Com carinhos pra me convencer De que vale essa vida a dois Se entre nós Não existe mais prazer Não quero mais Te fazer sofrer Insistir no mal Insistir no mal Pra viver a sós Se o amor Foi demais pra nós De que vale iludir De que vale iludir O meu peito Se amargas no leito Da decepção Da decepção Não pretendo Não pretendo ficar Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Meu Deus, eu não sei como posso ficar longe dela É a mais bela pintura na tela de amor que já vi É como se olhasse pro céu e só visse uma estrela Nem dá pra entendê-la tão longe assim Eu posso até jurar o tempo não há de apagar Todo esse amor em mim Mas vou esperar de uma vez desabrochar Esse amor em botão que falta em meu jardim Quando ela chegar, vai me perfumar Cheia de paixão Vai me provocar e acelerar o meu coração Depois de um sorriso pedindo pra ficar Entendendo que aqui é seu lugar Me diz Me diz que esse dia se pode eternizar Que é tempo da gente acordar Feliz Meu Deus Meu Deus, eu não sei como posso ficar longe dela É a mais bela pintura na tela de amor que já vi É como se olhasse pro céu e só visse uma estrela Eu posso até jurar o tempo não há de apagar Todo esse amor em mim Mas vou esperar de uma vez desabrochar Esse amor em botão que falta em meu jardim Quando ela chegar, vai me perfumar Cheia de paixão Vai me provocar e acelerar o meu coração Depois de um sorriso pedindo pra ficar Entendendo que aqui é seu lugar Me diz Me diz que esse dia se pode eternizar Que é tempo da gente acordar Feliz Lá, 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 Olha rapaziada, vou ficar devagar no sapatinho A aparência tá péssima Vou fechar meu coração pra balanço Se liga Eu tranquei meu coração Onde gente, no cadeado Escondi essa chave de alguém E fez o meu peito tão amargurado Resolvi não dar mole a ninguém Agora meu peito tá mais sossegado Onde gente, no cadeado Escondi essa chave de alguém E fez o meu peito tão amargurado Resolvi não dar mole a ninguém Agora meu peito tá mais sossegado Sossegado não quer dizer nada Se é mesmo do nada que surge o amor Que chega suave, sutil e carente Se torna presente e avassalador Sossegado não quer dizer tudo Pois eu não me iludo com um falso amor Que chega suave, sutil e carente Derrama na gente semente da dor E aí, sofre quem perdeu um amor Chora pois não soube guardar Já tranquei meu peito e exijo respeito De quem quer chegar, chora aí Chora quem sofreu por amor Sofre quem chorou por amar Eu já vi de tudo, vi tanto ioiô Se perdeu de aiá Por isso eu tranquei meu coração Onde gente, no cadeado Escondi essa chave de alguém E fez o meu peito tão amargurado Resolvi não dar mole a ninguém Agora meu peito tá mais sossegado Sossegado não quer dizer nada Se é mesmo do nada que surge o amor Que chega suave, sutil e carente Se torna presente e avassalador Sossegado não quer dizer tudo Pois eu não me iludo com um falso amor Que chega suave, sutil e carente Derrama na gente sementes da dor E aí, sofre quem perdeu um amor Chora pois não soube guardar Já tranquei meu peito e exijo respeito De quem quer chegar, chora aí Chora quem sofreu por amor Sofre quem chorou por amar Eu já vi de tudo, vi tanto ioiô Se perdeu de aiá E aí, sofre quem perdeu um amor Chora pois não soube guardar Já tranquei meu peito e exijo respeito Se perdeu de aiá E aí, sofre quem perdeu um amor Já cansei de declarar Meu amor pelo mundo Já cansei de num segundo Já amei em pensamento Já amei de contra o vento Já amei perdendo o tempo E o amor não quis se dar Já cansei de declarar Meu amor pelo mundo Já cansei de num segundo Só ter tempo pra amar Já amei em pensamento Já amei de contra o vento Já amei em pensamento Já amei perdendo o tempo E o amor não quis se dar Já fui caso, romance, paixão Fui até recomeço Fui primeiro e amor derradeiro Já dei meu tropeço Foi sonho, desejo, fui água Fui sede, deserto de mágoa Um rio que veio secar Muito antes de passar E ainda digo que amar, é busca, é força, é oração É a fé que precisa um coração E ainda digo que amar, é busca, é força, é oração É a fé que precisa um coração Já cansei de declarar, meu amor pelo mundo Já cansei de num segundo, só ter tempo pra amar Já amei em pensamento, já amei de contra o vento Já amei perdendo tempo, e o amor não quis se dar Eu te amei de verdade, me dei, mas fiquei na saudade Eu sofri te querendo e sofrendo, te quis com vontade Te amei com a alma ferida, te amando eu amei a vida Fiz tudo sem medo de errar, procurando me encontrar E ainda digo que amar, é busca, é força, é oração É a fé que precisa um coração E ainda digo que amar, é busca, é força, é oração É a fé que precisa um coração Salvar A realidade A realidade A realidade Veio me dizer Que a ilusão morava com você Que era melhor me afastar Dos laços do seu desamor Das curvas do seu caminhar Do louco desejo de estar Mais uma vez Ao lado seu, pra ter o seu calor Ai, mero condutor De tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não arder nas chamas da desilusão Resolvi de uma vez lhe dizer Adeus Não confio no pranto dos olhos seus E meu rosto jamais irá beijar Pois sua falsidade está no ar É lembrando as promessas que você me fez Foi a voz da razão quem falou Em mim Coração quando é bom não merece Fim E de fato eu pude perceber Numa brisa suave em lendo tom Que você era um lenço sujo de batom A realidade A realidade Veio me dizer Que a ilusão Morava com você Que era melhor me afastar Dos laços do seu desamor Das curvas do seu caminhar Do louco desejo de estar Mais uma vez Ao lado seu, pra ter o seu calor Era um condutor De tanta ambição E assim me afastei de você E reformulei meu viver Pra não arder nas chamas Da desilusão Resolvi de uma vez lhe dizer Adeus Não confio no pranto dos olhos seus E meu rosto jamais irá beijar Pois sua falsidade está no ar É lembrando as promessas que você me fez Foi a voz da razão que falou Em mim Coração quando é bom não merece fim E de fato eu pude perceber Numa brisa suave em lendo tom Que você era um lenço sujo de batom Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, lalaia, lalaia E de fato eu pude perceber Numa brisa suave em lendo tom Que você era um lenço sujo de batom Que você era um lenço sujo de batom Que você era um lenço sujo de batom Me deixa beber nessa fonte Meus sonhos de amor por você Me deixa cruzar no horizonte Nas águas do prazer e muito mais Meu coração carece Quem ama não esquece Com razão Faz a paixão renascer Nos braços do seu bem querer Me deixa, me deixa beber nessa fonte Meus sonhos de amor por você Me deixa cruzar no horizonte Me deixa cruzar no horizonte Nas águas do prazer e muito mais Meu coração carece Quem ama não esquece Com razão Faz a paixão renascer Nos braços do seu bem querer Por que? Por que? A paz é ter você pra mim Terás um grande amor sem fim É só você chegar pra me realizar Tu és a minha preferida Me sinto feliz na vida Jamais eu penso em te perder Demais é você me entender Virar um novo sol pra nos iluminar Tu és a minha poesia, o som da minha elogia Me deixa beber nessa fonte, meus sonhos de amor por você Me deixa cruzar no horizonte, nas águas do prazer e muito mais Meu coração carece, quem ama não esquece Com razão faz a paixão renascer, nos braços do seu bem querer Porque a paz é ter você pra mim Terás um grande amor sem fim E é só você chegar pra me realizar Tu és a minha preferida, me sinto feliz da vida Jamais eu penso em te perder Demais é você me entender Virar um novo sol pra nos iluminar Tu és a minha poesia, o som da minha elogia Me deixa beber nessa fonte, meus sonhos de amor por você Me deixa cruzar no horizonte, nas águas do prazer e muito mais Meu coração carece, quem ama não esquece Com razão faz a paixão renascer, nos braços do seu bem querer 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 Ai, arte do peito Quem irá entender o teu segredo Quem irá pousar em teu destino E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Tudo faz pressentimento Desse tempo ansiar De se ter felicidade Vai, 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 vai E depois morrer de teu amor Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora E a resposta é o silêncio Que atravessa a madrugada Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando meu abrigo Vem, que o sol raiou Os jardins estão florindo Tudo faz pressentimento Desse tempo ansiar De se ter felicidade Vem, que o sol raiou Vem, que o sol raiou Vem, que o sol raiou Amém. Quantas vidas houver pra viver Em nenhuma vai faltar você E eu, meu amor, pois se amar É a nossa missão Se eu for um vegetal Certamente você há de ser o chão Se eu for o anel, você vai ser a mão E se Deus resolver que eu serei Um boeta eu lhe dedicarei Poemas assim tentarei uma comparação Seus olhos são pedras do lago E os meus são os olhos de um mago Que fazem com que essas pedras sorriam Pra mim, que emoção Quem duvida é porque nunca viu Num passado remoto existiu Um certo casal O casal da primeira manhã Não estou a delirar O que contam da gente é história vã Pecado não tem nada a ver com maçã Se você é no bar Se você é no bar Na mesa ou balcão É certo que eu beberei De verão a verão Se um dia eu vier de fato Você há de ser o relato E assim vamos nós Seja a vida que for Na maior relação Se mais nada no mundo houver Nada homem sou eu e você O nada mulher E daí a iniciação De um novo mundo a vir Com o mesmo amor daquela manhã Pulsando no peito A mesma maçã Cada vida um destino Cada destino nós dois Cada vida um destino Cada destino uma cruz Cada vida um destino Cada destino nós dois Cada vida um destino Cada destino uma cruz Cada vida um destino Cada destino nós dois Cada vida um destino Cada destino uma cruz Cada vida um destino Quero encontrar solução e poder te provar E todo caso de amor tem um preço a pagar Diz amor o que faço agora Onde eu guardo esse carinho Que foi seu até agora Mas perdeu-se no caminho O seu medo chegou bem mais cedo Que a ânsia de amar Na boca guardou sempre o beijo Que não soube dar Tanto amor jogado fora Corações em desalinho E a saudade que apavora Você só e eu sozinho Dói, ainda não cicatrizou Meu coração que se entregou Ficou tão machucado assim Quem não sofreu e nem chorou na despedida Tenho certeza Nunca teve amor na vida Mas dói, dói Dói, quando eu penso Dói demais Meu coração perdeu a paz E ao se perder E ao se perder não se encontrou Mas o tempo é grande, professor Vai ajudar a superar A dor A dor Mas eu quero Quero encontrar a solução e poder te provar Que todo caso de amor Que todo caso de amor tem um preço a pagar Diz amor O que faço agora Onde eu guardo esse carinho Que foi seu até agora Mas perdeu-se no caminho O seu medo Chegou bem mais cedo Que a ânsia de amar Na boca guardou Sempre um beijo Que não soube dar Tanto amor Jogado fora Corações em desalinho E a saudade que apavora Você só e eu sozinho Dói Ainda não cicatrizou Meu coração que se entregou Ficou tão machucado assim Quem não sofreu E nem chorou Na despedida Tenho certeza Nunca teve amor na vida Mas dói Dói Quando eu penso Dói demais Meu coração perdeu a paz Meu coração perdeu a paz E ao se perder não se encontrou Mas o tempo é grande, professor Vai ajudar a superar A dor 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 A dor A dor Obrigado.